A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olhos por olhos, boca por boca, dentes por dentes, sinto tão zen Falam de mim, falam de ti, mas não está bem quem não sabe viver Olhos por olhos, boca por boca, dentes por dentes, sinto tão zen Me diz aí o que você tem que te faça melhor, dando tão zen Olhos por olhos, boca por boca, dentes por dentes, sinto tão zen Falam de mim, falam de ti, mas não está bem quem não sabe viver Olhos por olhos, boca por boca, dentes por dentes, sinto tão zen Me diz aí o que você tem que te faça melhor, dando tão zen Prepara pra sempre, prepara pra sempre Prepara pra sempre, o que não voltar Prepara pra sempre, prepara pra sempre Prepara pra sempre, o que não voltar Acorde, levante, perceba o que não é Acorde, levante, perceba o que já foi Acorde, levante, começo a dançar Acorde, pareça o que estou vendo no fim Olhos por olhos, boca por boca, dentes por dentes, sinto tão zen Falam de mim, falam de ti, mas não está bem quem não sabe viver Olhos por olhos, boca por boca, dentes por dentes, sinto tão zen Me diz aí o que você tem que te faça melhor, dando tão zen Um abraço para você